Aí, meus amados, entre na sombra da Xopi. Meus amados, agora a gente tá com um projeto. Flávio Flebotomia também tá com um projeto novo agora pra ajudar os nossos amigos que a gente ajuda na parte de exame, né? A gente ajuda os pacientes na parte de exame também, como a clientes, pacientes, seja quem for. A gente ajuda na orientação de exame no nosso canal no YouTube. E agora a gente também tá com esse projeto novo agora, né? Vendendo material relacionado à área de saúde, tá certo? A laboratório relacionado à saúde de qualquer pessoa, de pacientes, seja quem for que fizer a visita. Na biografia do YouTube, na biografia do Quai, na biografia do TikTok, tá certo? A gente tá lá com o link salvo. Você só faz clicar no link lá da nossa loja que a gente abriu pra vender os produtos da Xopi. E esse material é pra ajudar o nosso canal a crescer e a gente conseguir melhorar o conhecimento do nosso trabalho também, tá certo? Um dos nossos focos principais é ajudar pessoas, tá certo? E esse projeto eu creio que vai chegar lá. Em nome de Jesus, a gente vai começar a vender produtos aí relacionados à saúde e ao bem-estar de todo ser humano, de todas as pessoas, tá certo? E crendo em Deus que esse trabalho vai dar certo, tá certo? E a gente vai conseguir crescer essa venda, essa ajuda a outras pessoas. Em nome de Jesus, vocês vão conhecer melhor o nosso trabalho, conhecer a gente mais de perto. Mas se puder, nos ajude aí. A gente não tem lugar pra gravar vídeo, não tem condições de fazer um local específico. Mas se for a vontade de Deus, estiver no coração de vocês de nos ajudar aí a transmitir pra outras pessoas as vendas. Os produtos são baratos da Xopi. Então, nos ajude aí e acompanhe o nosso trabalho. Em nome de Jesus, viu? Flávio Flebotomia tem agora produto pra lhe ajudar também, pra melhorar o seu bem-estar de vida e de saúde. de tudo que melhora aí a sua saúde, tá certo? Então, Deus abençoe em nome de Jesus.